Na décima sessão ordinária do ano de 2022, o presidente do Legislativo Municipal indicou ao Poder Executivo que faça a aquisição de caminhões caçamba para ajudar o pequeno agricultor rural. O presidente apresentou também um projeto de lei que dá direito ao doador de sangue ter desconto na compra do ingresso para os eventos realizados em balsas. Hoje nós entramos com duas proposições, a primeira delas solicitando que o município adquira algumas caçambas para servir o pequeno produtor rural. Em que sentido? Na compra de calcário. O segundo projeto é um projeto de lei que eu já entrei no ano passado, é o desconto para doadores de sangue em eventos do nosso município. Então é um projeto importante que ele vem cada vez mais a estimular a doação de sangue no nosso município. O vereador Floriano Rodrigues apresentou uma indicação e uma moção. A gente faz uma indicação da rua SD 91, bairro São Luís, e uma moção de aplausos ao nosso secretário da indústria e comércio, o doutor Adriano Tito, onde vem desempenhando um papel muito importante, tanto para a economia do nosso município, que nos traz várias empresas de fora do estado, fora do país, para ser implantado aqui no nosso município. Marco Aurélio apresentou uma moção e um projeto de decreto legislativo. Pedindo aqui uma moção de aplausos, trazendo aqui essa moção ao Rotary Clube, que é uma associação que tem feito a diferença na nossa cidade, principalmente nesse período da pandemia, onde o Rotary fez a doação de cestas básicas, de cadeiras de rodas e outras doações. Estamos trazendo também aqui um pedido para um título de cidadão balsense, a uma empresária, amiga nossa, que tem contribuído muito com a nossa cidade de balsas, que é a Laiane Martins Ferreira, empresária da multiartes, que é muito querida por todos. São essas as nossas indicações de hoje. O vereador Alanda Marissol pediu a recuperação da estrada que dá acesso à localidade Cajueiro dos Macedos e recuperação de outras estradas que dá acesso a diversos povoados da zona rural de balsas. Hoje a gente vem solicitar aí da gestão atual, do secretário da infraestrutura, a recuperação da estrada vicinal que dá acesso ao Cajueiro dos Macedos e as demais localidades. Aqui essa estrada do Maravilha, a estrada da Santa Maria, são várias cidades que encontram-se em trafegado. Então a gente pede a atenção do poder público municipal que possa aí melhorar essas estradas para melhorar a trafegabilidade dessas pessoas que utilizam frequentemente essas estradas. Tião Saraiva fez duas indicações. Hoje a gente vem com duas indicações voltadas ali para o bairro da Trisidela. Uma que seja feita a pavimentação asfáltica das laterais da ponte de cimento, passando por um lado, passando por uma lateral, passando por baixo da ponte e subindo para o outro lado. A outra indicação da gente, a gente está vindo junto com o vereador Nelson e Mauro César, pedindo ali ao prefeito que seja colocado no reservatório de água de 300 a 500 mil litros d'água na Nova Trisidela. O vereador Guilherme Leão apresentou duas indicações na décima sessão. Nossas indicações de hoje são para a recuperação em massa asfáltica da rua Jorge Cury, do bairro São Félix, e pavimentação asfáltica também da rua 11, do bairro Jorge de Iracema. E queria, assim, de uma maneira especial, parabenizar todos os professores pela conquista, então, de fato, nesse dia de hoje, 18 de abril, da lei que foi sancionada pelo presidente da república dos precatórios. O procurador do município, o doutor Miranda Rego, esteve na sessão, apresentando e defendendo os projetos de lei que foram apresentados pelo Poder Executivo Municipal. É mais uma sessão ordinária aqui na Casa do Povo, sempre o executivo presente, acompanhando as indicações, porque as indicações, elas são importantes, são atos dos vereadores, né, que o executivo faz de tudo para cumprir. Então, mais uma sessão, a gente agradece sempre o apoio dos 17 vereadores, nós sabemos que o executivo e o legislativo trabalham junto, em prol de uma sociedade mais justa e mais, digamos assim, igualitária.